Música Bem vindo ao programa Jesus está voltando, o bloco Notícias Proféticas Nós trazemos a notícia bem preocupante Aborto de meninas se espalha para o leste europeu Como epidemia de ebola, alerta 1 A prática do aborto de fetes, do sexo feminino, olha aí Devido a uma preferência por meninos, é uma epidemia Que está se espalhando para além de países como Índia e China Atingindo agora nações do leste europeu Advertiu um alto funcionário da Organização das Nações Unidas, a ONU O chefe da Divisão de Gênero do Fundo de População das Nações Unidas O NFPA, Luiz Mora, disse que pesquisas nos últimos anos Identificaram que o desejo por bebês do sexo masculino E o acesso à tecnologia foram os principais responsáveis pelos mais elevados índices De seleção de gênero em nível global na região do Cáucaso Ao longo da fronteira da Europa-Ásia Entre os mares Negro e Castro Por muitos anos temos observado a preferência por meninos E a seleção do gênero de um ponto de vista que está muito concentrado Nos casos da Índia e da China, disse Mora Durante um simpósio de quatro dias sobre o envolvimento de homens e meninos Na igualdade de gênero Mas temos aprendido nos últimos anos que a Índia e a China Não são mais as exceções Vimos como a discriminação, a preferência por meninos E todas as questões relacionadas Têm progressivamente se espalhado pelos países Que nunca antes tínhamos pensado que poderiam praticar a escolha de gênero Como os países do leste europeu Mora diz que de fato o feticídio feminino Está acontecendo nos países que Anteriormente não tinham histórico de tais práticas Como Albânia, Kosovo e Macedônia Indicava que a discriminação de gênero Era uma epidemia Comparando-a ao vírus mortal do ebola De acordo com um estudo de agosto de 2013 Da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres Biologicamente 105 meninos nascem para cada 100 meninas No entanto na Armênia e no Azerbaijão Mais de 115 meninos nasceram para cada 100 meninas E na Georgia a proporção é de 120 homens para cada 100 mulheres Como resultado, o ONFPA estima que em países como Armênia Haverá falta de cerca de 93 mil mulheres em 2060 Se a alta taxa de seleção de gênero no pré-natal permanecer inalterada Especialistas em gênero dizem que a estrutura patriarcal É uma das principais razões para a proporção sexual enviesada Uma cultura do aborto herdada do período soviético E o fácil acesso a tecnologias que permitem aos pais saber o sexo do seu filho Antes do nascimento são outros fatores importantes Acho que isso é um aviso, diz Mora Por trás dessa situação há uma forte e grave advertência Sobre as desigualdades de gênero A violência, a preferência por meninos e outras práticas nocivas Podem realmente tornar-se universal Então veja que coisa triste Antes era na China e Índia Onde as crianças do sexo feminino eram mortas Agora está se espalhando E isso vai trazer graves consequências Aliás, na China já tem um problema Porque os homens querem casar E não encontram mulheres com facilidade Porque tem bem menos Isso aqui vai se desenrolar, vai piorar E agora uma questão Bem simples Você acha que Deus não vai cobrar este sangue derramado? Lá em Apocalipse nós vemos Que vai ser cobrado Quando as águas se transformarem em sangue E as pessoas forem querer Exatamente porque Deus vai estar querendo conta Deste sangue derramado Deste inocentes que estão sendo mortos O aborto E outra coisa O aborto Traz maldição Para essas nações E para as próprias pessoas Que a praticam Voluntariamente Então precisamos cada vez mais Estar atentos Precisamos cada vez mais Estar orando pelo nosso país Porque também o número de abortos Tem crescido Drasticamente Vimos aí notícias recentemente Do que está acontecendo De clínicas Sendo fechadas E isso traz maldição Para qualquer geração Maldição para cidades Maldição para países Por isso precisamos estar sempre em oração Para repreender Todo este mal Que está sobre este país Sobre as nossas cidades E o mundo inteiro vai sofrer essas consequências Porque com Deus não se brinca Vidas inocentes Os cristãos estão sendo mortos No Oriente Médio Sendo decapitados E em outros países Deus vai cobrar tudo isso Porque ele tem o controle De tudo Controle de toda a história Só vai ser preciso Acontecer uma coisa Para que ele comece a agir Para valer Quando ele tirar o seu povo A sua igreja O sal da terra A luz deste mundo Quando ela for retirada Então Deus vai começar a agir É a ira de Deus É o que a Bíblia fala A ira de Deus Sobre este planeta Por isso Não fique entre dois mundos Não fique entre dois caminhos Faça a sua escolha hoje Ainda há tempo A porta da graça Ainda não fechou E você que está afastado O retorno urgentemente As notícias estão aí Acontecendo É profecia pura Profecia bíblica pura Indicando que algo está para acontecer Um ponto de mudança Para a humanidade Vai acontecer E este ponto de mudança Será o arrebatamento Quando milhares de pessoas Sumirão E aí sim O líder mundial Vai assumir o poder Os demônios vão tomar controle Só para você ter uma ideia Satanás Vai fazer quartel general Literalmente Neste planeta Existem demônios Que eles estão Trancafiados Só vão ser soltos Durante a tribulação Então imagine o planeta Como ele vai ficar Se nós estamos vivendo Violência hoje Vai ser muito maior Durante a tribulação Não vale a pena brincar De ser cristão Não vale a pena brincar Com Deus Porque se vai pagar caro Então alerta para você Volte para os caminhos Do Senhor Urgente Jesus está de braços abertos Ele derramou seu sangue Por você Por nós Para nos limpar Dos nossos pecados Porque nós não éramos Dívidos Não somos dívidos De nada É a misericórdia De Deus Sobre nossas vidas Se nós estamos vivos Respirando É a pura misericórdia De Deus Por isso Ainda há tempo Ainda há uma chance Deus tem muitas coisas Para você O melhor de Deus Ainda está por vir Na vida daqueles Que estão buscando Ao Senhor Em verdade Fielmente O melhor Anote isso aí No seu coração O melhor de Deus Ainda está por vir Que Deus te abençoe Poderosamente